Oh, nós amamos comer vegetais, não é? Vegetais, vegetais, nós amamos vocês Como as abelhas amam mel, nós amamos vocês Gostamos de doces e de gelados também Mas se comermos vegetais, ficamos felizes também Vegetais, vegetais, nós amamos vocês Como os ratos amam queijo, nós amamos vocês Gostamos de compote e de morangos também Mas se comermos vegetais, ficamos felizes também Vegetais, vegetais, nós amamos vocês Como os peixes amam água, nós amamos vocês Gostamos de bananas e de chocolate também Mas se comermos vegetais, ficamos felizes também Vegetais, vegetais, nós amamos vocês Vegetais, vegetais, nós amamos vocês Como as aves amam o céu, nós amamos vocês Gostamos de hamburgueres e de batata frita também Mas se comermos vegetais, ficamos felizes também Cinco patinhos foram nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou coa, coa, coa Mas só quatro patinhos voltaram de lá Quatro patinhos foram nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou coa, coa, coa Mas só três patinhos voltaram de lá Três patinhos foram nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou coa, coa, coa Mas só dois patinhos voltaram de lá Dois patinhos foram nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou coa, coa, coa Mas só um patinho voltou de lá Um patinho foi nadar Um patinho foi nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou coa, coa, coa E todos os patinhos voltaram de lá Seu McDonald tinha um sítio Ia, 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 iô E nesse sítio tinha pintinhos Ia, 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 iô Era piu, piu aqui Piu, piu ali Piu, piu, piu Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, 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 iô Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô E nesse sítio tinha cães Ia, 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 iô Era ó, ó aqui Ó, ó ali Ó, ó, ó Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô E nesse sítio tinha porcos Ia, ia, iô Era oi, oi, piu aqui Oi, oi, piu ali Oi, oi, oi Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô E nesse sítio tinha cavalos Ia, ia, iô Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô E nesse sítio tinha vacas Ia, ia, iô Era mamma aqui Mamma ali Mamma, mamma Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô E nesse sítio tinha patos Ia, ia, iô Era oi, oi, oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô Veja aquelas batatas divertidas Uma batata, duas batatas Três batatas, quatro Cinco batatas, seis batatas Sete batatas, mais Uma batata, duas batatas Três batatas, quatro Cinco batatas, seis batatas Sete batatas, mais Uma batata, duas batatas Três batatas, quatro Cinco batatas, seis batatas Sete batatas, mais Uma batata, duas batatas Três batatas, quatro Cinco batatas, seis batatas Sete batatas, mais Uma batata, duas batatas Uma batata, duas batatas Três batatas, quatro Cinco batatas, seis batatas Sete batatas, mais Veja aquelas batatas divertidas Somos planetas grandes e redondos Veja como somos felizes Somos planetas grandes e redondos Veja como somos felizes Veja como somos felizes Eu estou perto do sol Sou Mercúrio, Mercúrio Sou mais brilhante do céu Sou Vênus, Vênus E eu sou seu planeta Sou Terra, Terra Eu sou o planeta vermelho Sou Marte, Marte Somos planetas grandes e redondos Veja como somos felizes Somos planetas grandes e redondos Veja como somos felizes Eu sou o planeta maior Sou Júpiter Júpiter Sou planeta com os anéis Sou Saturno Saturno Eu tenho 27 luas Sou Urano 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 Eu sou feito de gás Sou Netuno Netuno Somos planetas grandes e redondos Veja como somos felizes Somos planetas grandes e redondos Veja como somos felizes Nós somos formas Você nos vê em todo lado Som quadrado, som quadrado Eu estou por todo lado Eu tenho quatro lados Som quadrado, som quadrado Sou um círculo, um círculo E eu giro e giro e giro Eu não tenho nenhum lado Sou um círculo, um círculo Sou triângulo, triângulo E sou muito pontiangulo Eu tenho três lados Sou um triângulo, triângulo Nós somos formas Você nos vê em todo lado Sou retângulo, retângulo E cresci mais de um lado Eu tenho quatro lados Sou um retângulo, retângulo Sou uma estrela, uma estrela Estou lá bem alto no céu Eu tenho cinco pontas Sou uma estrela, uma estrela Sou um coração, coração Eu sou corvo e muito esperto Eu sou uma linda forma Sou um coração, coração Sou um diamante, diamante Você me dá no anel Sou brilhante como o sol Sou um diamante, diamante Nós somos formas Você nos vê em todo lado Nós somos formas Eram dez na cama E o pequenino disse Pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram E um caiu Nove, nove Eram nove na cama E o pequenino disse Pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram E um caiu Oito, oito Eram oito na cama E o pequenino disse Pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram E um caiu Sete, sete Eram sete na cama E o pequenino disse Pra rolar, é pra rolar Então todos rolar E um caiu Seis, seis Eram seis Eram seis na cama E o pequenino disse Pra rolar, é pra rolar Então todos rolar E um caiu Um, era um na cama E o pequenino disse Boa noite Três catinhos Perderam suas luvas E então choraram E então choraram Mamãe querida Achamos que perdemos Nossas luvas O que? Perderam suas luvas Seus maus gatinhos Então não comem tarde Miau, 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 miau Não comemos tarde Três gatinhos acharam as luvinhas E então choraram Mamãe querida Veja só Achamos nossas luvas O que? Coloquem suas luvas Meus pequenos gatinhos E podem comer tarde Miau, 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 miau Vamos comer tarde Três gatinhos Calçaram as luvinhas E comeram a tarde Mamãe querida Veja só Sujamos nossas luvas O que? Sujaram suas luvas E os maus gatinhos E então choraram Miau, 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 miau Sujamos nossas luvas Três gatinhos Lavaram as luvinhas E puseram a secar Mamãe querida Veja que lavamos Nossas luvas O que? Lavaram suas luvas Gatinhos lindos E eu cheirei O rato bem perto Miau, miau, miau Miau Cheiramos o rato bem perto Todos embarcando ônibus Todos embarcando ônibus As rodas do ônibus Giram, giram Giram, giram Giram, giram As rodas do ônibus Giram, giram Pela cidade Os limpadores Os limpadores Limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Os limpadores Limpam, limpam, limpam Pela cidade Os passageiros falam, falam, falam Falam, 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 falam Os passageiros falam, falam, falam Pela cidade A buzina do ônibus toca, toca, toca Toca, 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 toca A buzina do ônibus toca, toca, toca Pela cidade Os bebês no ônibus choram, choram, choram Choram, 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 choram Os bebês no ônibus choram, choram, choram Pela cidade As mamães fazem chuchu, 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 chuchu As mamães fazem chuchu, chuchu, chuchu Pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Nós somos a família dos dedos Papai tero, papai tero, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe tero, mamãe tero, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão tero, irmão tero, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão tero, irmão tero, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Bebetero, bebetero, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Nós somos a família dos dedos Abaixo do Pai Amém Arme Legenda Adriana Zanotto